Olá pessoal, tem mais notícias, podem ver no vídeo aí, bastante foco desse ano, no vídeo traseiro também. A questão do nitrato está em 4, fosfato 0,08, tive semana passada, faz uns 20 dias já que está vindo o processo de STN e RTN, perdi alguns SPS. Quebrei as pontas, fui salvando o que devo a salvar, infelizmente é assim mesmo, tem cuidado, dei uma descuidada no cálcio, acredito que tenha sido isso o principal fator. A água está turva, aqui eu estou colocando açúcar, para fermentar a colônia bacteriana, vamos tentar corrigir o problema do ciano. Nesse sentido, se não tiver sucesso, eu entro com o azitromicina, sem dor, sem peso na consciência. A água está turva, com tanta bactéria que tem. No vídeo eu não sei, parece que não dá para perceber direito. mas está bem turva sim. É isso aí. Assim que tiver mais notícias, eu vou postando. Arparismo é isso. Não tem sucesso absoluto por longo tempo, não. As coisas vão evoluindo, mudando. E é um desafio sempre. Um abraço.